São 10 horas e 50 minutos desta quinta-feira 4 de janeiro de 2018 Aqui no cume da Serra da Camonga, município de Santana Ipanema, Alagoas, Brasil Aqui o primo tá aqui, primo vem pra cá Aqui é a vista longe e tal, Santana Ipanema Aqui eu vou dar um zoom, sítio pintado onde eu nasci É lá naquele, vou dar um zoom de 4.0, o máximo 3.6, 3.9, tá bom Então lá, sítio pintado, lá tá a Judite, tá a cambada lá Tá o Vitor Hugo, Tiago, a Bete, Rosevânia, a Gracinha Chegou a Cida, chegou o Manézinho, chegou Zé, chegou Leandro Chegou um monte lá, a Nora do Mané Vivim e da Cida Estão tudo lá, nós vamos comer qualquer coisa daqui a pouco Ah, eles fazem o rapé daí né primo Ah, eles fazem o rapé aí, eles descem a pirambeira aí Mas eu não tô mexendo com isso não Corre, corre